Aplausos Não é impossível Consigo viver sem você Onde vem a ter Tudo em mim mudou Eu não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É, vai morrer Vem me ter sorrindo que você brincou E que ainda é meu Sabeu Seu amor Aplausos 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 Nada se abençou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Pra nem ser quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase você Venha me dizer só lindo que você ficou E que ainda é meu, só meu, só meu Meu amor Lindo Sim.